O projeto prevê que as empresas de transporte rodoviário enviem antecipadamente à delegacia de polícia militar mais próxima do estádio uma lista com o nome, o RG e o endereço residencial dos torcedores em serviço de frete até eventos futebolísticos, bem como o itinerário utilizado. O objetivo é facilitar o prévio conhecimento dessas informações pelas forças policiais, garantindo mais segurança durante os jogos de futebol. A matéria segue para a votação em plenário. Ainda em relação ao transporte rodoviário de passageiros, a comissão aprovou o projeto de lei de autoria da deputada Ana Paula Lima que torna obrigatória a indicação da idade do veículo utilizado no transporte público municipal. A informação deve ser afixada em local visível por todos os passageiros. Nós verificamos devido a grandes e inúmeras reclamações dos consumidores que tem ônibus circulando com mais de 15 anos, 20 anos não prestando inclusive segurança às pessoas que utilizam esse transporte coletivo. Então é uma forma também de nossos passageiros terem conhecimento da idade daquele ônibus que está circulando no seu município ou entre os estados. Outro projeto que teve parecer favorável altera o Conselho Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico. De acordo com a redação, serão incluídas novas entidades na composição do órgão. A partir de agora, passam a fazer parte do Conselho, as federações da indústria, do comércio e associações empresariais. Ainda no âmbito da comissão, também foi aprovado o projeto de origem do Executivo que altera o Conselho Estadual de Saúde. Conforme a nova redação, relatada pelo deputado Aldo Schneider, as despesas de hospedagem, alimentação e transporte dos conselheiros titulares serão custeadas pela Secretaria de Estado da Saúde. A matéria também prevê que o Conselho seja constituído por 33 membros titulares, 3 a mais que a composição atual. A alteração na lei é obrigatória para se adequar ao Conselho Nacional de Saúde. Outra matéria aprovada na CCJ trata da implantação de cursos na rede hospitalar pública e privada para a mulher gestante. O foco é o atendimento emergencial de crianças de 0 a 6 anos. Tudo que se trabalha com prevenção é ganho para a saúde pública e também para os cofres públicos. Então, um projeto desta natureza tem um cunho social enorme, muito importante para a sociedade de Santa Catarina. E aí a gente salienta a iniciativa deste projeto, Sensibilidade ao Deputado, em propor uma matéria desta natureza e que, a meu ver, só vem beneficiar todas as gestantes e as crianças.